Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Gente, o vídeo hoje é de comprinhas de suculenta. Eu vou mostrar uma parte, depois eu mostro outra para o vídeo não ficar muito longo, tá gente? Ó, eu comprei duas perles. Gente, é aquele potinho bem pequenininho, ó, duas perles. Eu já tem um tempinho comprei, comprei bem pequenininha, mas elas estão se desenvolvendo muito, muito bem. Então, ó, duas perles. Comprei também dois castelos Paivai, que é um Iônio, né gente? Ó, que graça. Dois castelos Paivai, dois Rubro Tictum, Cedum Rubro Tictum, ó. Eles estão brilhantes, são bonitos, né gente? Ó, já estão começando a ficar vermelhinho, porque todas essas que eu comprei, gente, eu já estou adaptando no sol, tá? Então, ó, dois, duas perles, dois castelos Paivai, dois Rubro Tictum. Comprei duas crássulas perfuradas. Olha isso, gente. Top, né? Também já cresceu aqui. Então, duas crássulas perfuradas. Aqui é uma Dorothy, ou Dorette, como preferiram, né? Eu, na minha cabeça, é Dorothy. Ó. Essa Dorothy. Uma gilva. Gente, olha que graça essa gilva. Ó, é potinho pequeno, tá? Dá impressão que é maior, porque eu estou aproximando bem, para vocês verem a saúde das plantas. Mas, ó, em relação ao meu dedo, ó, é um pote pequeno. Gilva, né? Olha essa, gente, para tudo nessa. É uma cubanita. Ó. Cheveré cubanita. Eu acho que já tem mais de um mês que eu comprei, gente. Cubanita. Um rabo de gato. E olha, gente. Essas, essas duas, lá embaixo, ó, pequenininhas, ó. Já saíram, estão saindo aqui comigo. Essa daqui também, ó. Três, aí já aqui em casa. E quatro. Ela tinha uma, duas, três, quatro, e tá saindo mais quatro. Um rabo de gato. Gente, que lindo. Olha. Imagina isso num vaso já grandinho. Aqui, gente, é uma tarsivéria. Olha que linda. Eu tenho um vaso bem cheio dela. Ela se desenvolve muito rápido, essa daqui, gente. Olha. Tarsivéria. Uma Debe. Olha que fofinha. Ela veio, ó, com uma manchinha aqui, uma queimadurazinha aqui. Mas aqui, ó, já saiu todas essas folhinhas novas e já tá saindo folha nova também. A Debe é outra que eu acho que se desenvolve muito rápido. Ó. Muito, muito linda. Eu amo a Debe. Uma rosinha do sol variegata. Olha que linda, gente. Não sei a cor, se é vermelha, se é rosa, mas, ó, desenvolve também bem rápido essa rosinha do sol. Uma rosinha do sol variegata. O sol variegata. Gente, aqui é uma cubanita. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todas essas identificações me foi passada aonde eu comprei, tá, gente? Ó, é uma cubanita. Que linda. Ela só tinha essa, ó. Aqui em casa já saiu essa gracinha aqui, ó. Então, ó, é uma cubanita. Gente, aqui é uma multicaules. Uma eixeveria multicaules. Também já saiu algumas folhinhas aqui. Elas estão se adaptando muito bem ao sol. Então, ó, é um eixeveria multicaules. Gente, uma topsy turve. Essa foi a que mais me surpreendeu até agora. Porque eu comprei, eu fiquei até receosa. As folhas estavam todas enterradas lá. Embaixo não tava muita... E cresceu tudo isso, gente. Olha isso. Topsy turve. Uma eixeveria topsy turve. É que é velha, né? Topsy turve. Cresceu muito, muito rápido. Aqui são duas fantômes. Olha a fantôme. Também se desenvolveu rápido. Gente, olha uma coisa importante, ó. Essas folhinhas secas aqui, a gente tem que tirar, tá? Depois, hoje não. Eu tô sem tempo, mas... Amanhã ou depois eu vou limpar todas as suculentas. Verificar, né? Fazer aquela limpezinha bacana. Aqui, gente, é uma nodulosa. Olha isso. Aqui, tudo. É uma nodulosa. Ela tem uns riscadinhos, ó. Eles vão crescendo. Ela tá aqui, aqui não tá. Já, já eles saem. Ó. Uma nodulosa. Agora, gente, essa daqui é do pote 10. É o pote maior, pote 10. Olha a cor dessa planta. Ó, tem uma formiguinha aí passeando. Olha que linda. Ela é verde com um avermelhado, ó. Olha que coisa. Já vai vindo, ó. Um brotinho aqui. Essa é uma eixeveria, ó. Pinted frio híbrida. Olha aqui tudo. Olha a cor dessa planta. Para tudo nessa cor, gente. Ó. Então, essa é pote 10, tá? E agora, uma que eu queria muito. Ó. É uma... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Calanche Pink Butterfly. Pink Butterfly. Ó. Ela é bem rosadinha. Ela está sem aquelas mudinhas que nascem aqui, que dão um tom ainda mais rosado, ó. Mas tem algumas já nascendo aqui. Deixa eu focar. Já tem algumas mudinhas aqui embaixo, ó. E está começando a nascer as mudinhas aqui, ó. Deixa eu focar. Espera aí. Não está focando. Aí. Aqui, gente. Está começando a nascer. Aqui, ó. Está vendo? O que dá o tomzinho rosado. Aqui. Eles fizeram muda assim. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eles cortaram o galho aqui e ela já brotou e já deu origem a essa nova muda. Então, é isso, gente. Um vídeo rapidinho com essas comprinhas. Depois eu vou mostrar o que eu comprei e o restante. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima. Um bom dia a todos e 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 um 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 dia a todos e